O que vocês dizem? Fala aí! Maria Joana, alto! Maria Joana, apanhou primeiro o autocarro Vem ficar para sempre do meu lado Maria Joana, Maria Joana Apanhou primeiro o autocarro Vem ficar para sempre do meu lado Eu vim do norte direto a Lisboa Atrás de um sonho que eu nem sei se vou Tanto quanto nós vou ao valor A francesinha que já está picante Isso faz-me lembrar os instantes Em que tu mordias os meus lábios Não sei se vou aguentar O tempo que vou cá ficar Porquê não estás? Porquê não estás aqui? As lágrimas vão secar Mas a saudade vem com... No meu peito! No meu peito é chamar Maria Joana Maria Joana, apanhou primeiro o autocarro Vem ficar para sempre do meu lado Maria Joana, Maria Joana Apanhou primeiro o autocarro Vem ficar para sempre do meu lado Vem ficar para sempre do meu lado Minha mãe nunca me viu partir Mas todo filho de amor Saudade, saudade Saudade, saudade Mamã cuida dela por mim Diz-me porquê não estás aqui Diz-me porquê não estás aqui Maria, sempre fico à toa Saudade, saudade Maria, quero te ver Não sei se vou aguentar Não sei se vou aguentar O tempo que vou cá ficar Porque a saudade Porque a saudade é aberta O meu peito é continuar Não sei se vou aguentar Não sei se vou aguentar Vem ficar para sempre do meu lado Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Quantas lágrimas, né? Quantas noites eu vou dormir Que derrota que eu deitar Fez um rio Venho a ela Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro ao tocar Vem ficar pra sempre no meu lar Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro ao tocar Vem ficar pra sempre no meu lar Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Estamos com energia esta noite ainda ou não? Agora só quando eu pedir o lado As duas mãos em cima e um grito pode ser Só o lado esquerdo aqui Não, 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 não